Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita muito gostosa É uma torta que a massa dela não vai no liquidificador e nem na batedeira Dá pra você fazer na mão Então a gente tá fazendo essa massa show de bola aí pra vocês Bem prática, que dá pra você fazer rapidinho E é show! Mas antes, dá aquele joinha, se inscreva só no sininho, compartilha nas redes sociais E bora lá pra essa receita top de hoje Bom dia pessoal, bora gravar essa receita de hoje Pessoal, então a gente vai gravar aqui uma torta Com o recheio de carne de soja, catupiry e cheddar, tá? Então pessoal, aqui ó, na massa eu vou precisar de 3 ovos inteiros A gente também não vai levar no liquidificador, porque dá pra fazer assim, tá? Então teve pessoas que comentou, né? E dá pra fazer sem liquidificador, ok? Pra todos terem acesso Então ó, 3 ovos inteiros 400 ml aproximadamente de leite Temperatura normal, ambiente Meio copo de óleo É um pouquinho mais assim Só um pouquinho mais de meio Do copo americano de óleo Tá? E aí a gente vai usar a farinha A farinha é o seguinte, a gente vai vendo aqui como que vai ficar a massa E vai uma colher cheia de pó royal, ok? Então eu vou fazer aqui e já passo pra vocês a medida da farinha, tá bom? Então só um minutinho Pessoal, então aqui ó, eu misturei ó, eu bati com o garfo o ovo, com a gema, né? E a clara, né? O ovo inteiro, eu bati ele, aí coloquei o leite, coloquei o óleo e coloquei uma colher de sopa de sal, tá bom? Vocês experimentam o sal aí, vai devagar no sal, tá bom? Aí, agora eu vou colocar a farinha Eu já falo pra vocês aqui a medida certinha E vai uma colher de sopa, né? De pó royal e fermento químico para bolo, tá bom? Então é rapidinho Pessoal, aqui ó Eu já coloquei a farinha 4 xícaras cheias de farinha de trigo E uma colher bem cheia de pó royal, tá bom? Então essas são as medidas da massa A carne de soja, a gente já fez a receita aqui A gente já tem no canal Só você procurar aí no nosso canal Que você vai achar super fácil E a única coisa que a gente vai fazer É colocar mais aqui o catupiry e o cheddar, tá? Então eu vou montar, ó Metade da massa numa forma montada e enfarinhada, ok? E aí, a outra metade a gente deixa Pra, ó Pra cobrir depois, tá? Então metade da massa na forma, ok? Então só um minutinho, pessoal E aqui, ó Eu já tava até esquecendo pra mostrar pra vocês, ó É esse aqui o ponto, ó Tá vendo? Ó Ela vai ficar assim nesse ponto aqui, tá? Uma massa muito bonita, tá bom? Pessoal, aqui, ó Eu já coloquei metade da massa, tá? Ó Ok Aí agora, ó Eu vou colocar a carne, né? Tá bom? Então aí eu vou colocar milho Se você gostar ervilha, né? Pode pôr uma cenoura ralada É, cebola Tá? E aí a gente vai finalizar com o catupiry e o cheddar Tá? Ou um ou outro Ou os dois Como eu vou fazer aqui E aí é só pôr o resto da massa Vou colocar tomate também no meu aqui Tá bom? Que a gente gosta E aí você vai fazer o teu recheio aí No meu caso aqui é a carne de soja Mas você pode fazer com carne moída Com frango Com carne seca Com calabresa Com salsicha Com linguiça Então são várias opções, tá bom? Presunto e queijo Então fica a seu critério aí Qual vai ser o seu recheio, tá? Mas essa massa é muito versátil Muito boa Por isso que eu estou apresentando pra vocês Só um minutinho Aqui, ó Já coloquei, ó A carne, tá? A carne de soja Agora eu vou salpicar sobre ela Uma cenoura grande ralada Lembrando que essa forma minha Que ela é grande, tá? Aí Depois eu vou colocar Os dois tomates Com uma cebola, tá? Aí eu vou só picar depois Aqui também por cima Pra depois a gente colocar O cheddar e o catapiri, tá bom? Pessoal, aqui, ó Viu se tá dando pra pegar bem? Eu coloquei, ó Dois tomates Uma cebola grande Picada grosseiramente, tá? Coloquei uma colher de orégano Meia colher de sal E tudo de sopa, tá? E coloquei pimenta do reino Tá bom? Pimenta do reino a gosto Então aqui eu já salpiquei, ó A cenoura Agora eu vou salpicar aqui O tomate com a cebola E aí eu vou colocar o cheddar e o catapiri Tá bom? Pessoal, ó Não precisa ser muito Tá? Eu fiz assim, ó Como vocês estão vendo Que já fica top, tá? Já dá aquele tchan, né? Agora é só colocar De colherada A... A nossa... O resto da nossa massa, tá? E aí você vai ajeitando Depois que a colher é por cima Tá bom? Não tem segredo Pessoal, ó Não precisa cobrir totalmente Porque depois ela vai Recrescer essa massa, né? Tá? Então vocês vão espalhando Bem espalhadinho Agora eu vou salpicar o orégano E já vou pôr pra assar Em forno 180 graus Até que esteja assado Tá bom? Pessoal, ela já assou Tá? Aí agora eu vou Esperar esse grão Um pouquinho pra cortar um pedaço Pra mostrar pra vocês Tá bom? Mas vocês viram, ó Ficou boa A minha forma era grande, né? Se você fizer com uma média Também fica top, né? A massa dá perfeitamente, tá? Então eu vou cortar aqui E já mostro pra vocês Pessoal, ó Aqui Eu já cortei o pedaço Deixa eu ver se tá Comprecionado bem Pra vocês verem, ó Ela não fica maçuda, né? Ela fica uma massa gostosa Leve Ficou top, tá, pessoal? Espero que vocês façam Que vocês gostem Essa foi a nossa dica de hoje Faz aí que Ficou show de bola Maravilhosa essa massa, pessoal Muito boa de verdade, tá? Ficou show Pessoal, um beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Com essas delícias aqui pra vocês, tá? Beijo, pessoal Fica com Deus Pessoal, faz aí Ficou muito gostosa A massa que vocês viram Ficou show Ela não fica maçuda Ficou uma massa bem gostosa Bem leve, tá? Vale muito a pena você fazer aí Um beijo no coração Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Falou, galera!